É mulher, eu sei que em clima de final de ano você quer ficar com cabelo divo, maravilhoso. Vamos falar do cronograma capilar com menos de 50 reais? É possível? Vem comigo! Mas calma, se tudo por acaso é nova por aqui, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Nesse mês estamos tendo vídeo todos os dias ao meio dia aqui no canal com conteúdo variado. E se você por acaso não sabe o cronograma capilar, é uma agendinha que vai ajudar a dar aquilo que o seu cabelo precisa. Hidratação, nutrição e reconstrução. A hidratação é responsável por devolver água ao seu fio, vai devolver hidratação como o nome já diz e dar maciez e brilho ao seu cabelo. A nutrição vai devolver os nutrientes como o próprio nome já diz e você utiliza muitos óleos, crescimentos e lipídios que vão devolver a gordura que o seu cabelo precisa, principalmente cabelo cacheado e crespo. E a reconstrução, normalmente você utiliza queratina ou produtos com biotina, creatina, lucuína no final. Vão repor a massa do seu fio, encorpar o seu cabelo, fortalecer e evitar que ele parta, principalmente para que tenha descoloração. Aqui no canal eu vou ensinar como fazer o cronograma capilar. Se você não sabe como fazer, eu vou link aqui nos cards para vocês para seguir tudo certinho. Mas simbora para o cronograma baratinho que é o que vocês querem ver aqui no canal, né? Primeiro ídolo do seu cronograma capilar inteiro é a máscara de tratamento que vai ser a base dos seus tratamentos hidratação, reconstrução e nutrição. Uma máscara que eu tenho para indicar para vocês é a de panthenol, que é assim, apenas maravilhosa. Ela é muito hidratante, repõe a água do fio porque ela tem a panthenol na composição, vai fazer o seu cabelo ficar mais amoliente, brilhoso e definido. E o melhor de tudo, rende 50 aplicações e é de 1kg. Na etapa de hidratação também, se por acaso a sua máscara não for a de panthenol hidratante, se você tiver uma máscara como essa aqui, que é mix de óleos, que é liberada para low pull, para as migas que seguem a técnica, você pode adicionar o pantovite, que ele vai hidratar o seu cabelo, vai levar mais água para o seu fio e vai nutrir também junto com a máscara. Então vai dar mais brilho, malemolência e amolência aos seus fios naquele preço que a gente ama. Para a etapa de nutrição, o que a gente mais usa? Óleo, meu amor, cabelo cacheado e crespo. Ama óleo, mas seu cabelo ilízo também pode utilizar para fazer a meditação noturna ou com o pré-pull. Eu amo usar esses olhinhos porque eles têm de várias formas. Tem de óleo de coco, óleo de gassol, mix de óleo, tem um óleo bom, enfim, tem uma variedade de óleos que eu já usei todos, para as camisas que estão no final, inclusive, já acabou, na verdade. Porque eles são muito bons para levar em viagem, nutre muito o cabelo, para que tenha cabelo cacheado e cresça, vai dar mais definição. E no cronograma capilar você mistura uma tampinha desse aqui na sua máscara de tratamento e ela fica uma etapa de nutrição, ou seja, tudo certo no precinho. E na etapa de reconstrução você vai utilizar a sua máscara de tratamento com duas colheres de queratina líquida. A queratina, ela vai devolver massa ao seu fio, principalmente para cabelos descoloridos e frágeis e elásticos que estão partindo muito, que fizeram descoloração há pouco tempo, tintura ou algum tipo de química. Se o seu cabelo, ele não tem descoloração, não tem química, você faz uma reconstrução uma vez por mês, mais ou menos. Se tem descoloração duas vezes no mês, já é o suficiente. E aquele esquema de sempre, dica boa é dica compartilhada. Manda esse vídeo para aquela sua amiga que acha que para ter cabelo bonito tem que pagar a cara. Não, amiga, só pega aqui meu canal, só tem o de cabadeira baratinha, do jeito que a gente ama. E como sempre, se inscreve no canal se não for inscrito no canal. Deixe seu like, se inscreve mais vídeos desse tipo aqui para vocês. Eu faço vários. E um beijo, até o próximo vídeo. E tchau, o próximo vídeo fica amanhã, né? Até amanhã, tchau.